Juntei o balde porra, separei de novo, tô partindo com Mandela e busca de balde novo Juntei o balde porra, separei de novo, tô partindo com Mandela e busca de balde Se eu tô no Mandela de golpe pro alto do nada, chegou sua amiga safadona Toma safadona, eu disse toma safadona Eu disse toma safadona, toma, toma Pinta contigo E que nada de namorar, putaria mais gostoso Fui pro pai da Colômbia e buscado o balido E nada de namorar, putaria mais gostoso Fui pro pai da Colômbia e buscado o balido Juntei o balde porra, separei de novo Tô partindo por Mandela, eu fui pro pai de novo Juntei o balde porra, separei de novo Tô partindo por Mandela, eu fui pro pai de novo Se eu tô numa dela de golpe, um pouco alto do nada Chegou sua amiga safadona, pau, pau, pau Eu disse, toma safadona, pau, pau, pau Eu disse, toma safadona, pau, pau, pau Eu disse, toma safadona, pau, pau, pau Juntei o balde porra, separei de novo Fui pro pai da Colômbia e buscado o balido E nada de namorar, putaria mais gostoso Fui pro pai da Colômbia e buscado o balido Juntei o balde porra, separei de novo Tô partindo por Mandela, em busca de um pau de novo Juntei o balde porra, separei de novo Tô partindo por Mandela, em busca de um pau de novo Se eu tô numa dela de golpe, um pouco alto do nada Chegou sua amiga safadona, pau, pau, pau Eu disse, toma safadona, pau, pau, pau Toma safadona, pau, pau, pau Olha aqui, toma safadona, toma, toma, toma Fala, salva, salva, salva. Fala, salva, salva, salva. Fala, salva, 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 salva. Fala, salva, salva, salva. Fala, salva, salva, salva. Fala, salva, 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 salva. Fala, salva, salva, salva. Fala, salva, salva, salva. Fala, salva, 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 salva. Fala, salva, 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 salva. Fala, salva, 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 salva. Fala, salva, 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 salva. Você pode me ouvir. Tenho tanto pra dizer Já sempre quero falar com você. Desculpa, salva, 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 salva. Fala, salva, 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 salva. Fala, salva, salva, salva. Fala, salva, 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 salva. Fala, salva, salva, salva. Fala, salva, salva. Colal, 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 colal Tava no baile da Colômbia, encontrei de alvinha lá Depois de várias bebedeiras, teve logo tchaca Arraixei ela pra cá e me enjei o seu pescoço Cheguei no ouvido dela e me enjei Tava no baile da Colômbia, encontrei de alvinha lá Depois de várias bebedeiras, rogou logo tchaca Arraixei ela pra cá e me enjei o seu pescoço Pode ir ao ouvido dela e mexeu no mundo Seu gostoso, você gostoso, gostoso Gostoso é você de 4, na minha cama, gritando có diámen Gostoso é você de 4, na minha cama, gritando códi Oh não, oh não, oh não, oh não, oh não, oh não Agora vai um sexta, eu sou o Moral de São Paulo Arrado, vale da Colômbia, venha ouvir a lá, depois de vale a bebe Rolou logo, tchaca, tchaca, arrasquei ela pra casa E merguei o seu pensoso, fui de um ouvido dela e me chamou Alô, marido a colômbia, encontrei a vinga lá, depois de vale a bebe Rolou lá, arrasquei ela pra casa e merguei o seu pensoso Cheguei de um ouvido dela e me chamou Seu gostoso, seu gostoso, gostoso, gostoso Gostou de você de prato, na minha cama de tambor, com a ilusão Gostou de você de prato, na minha cama, gritando bota, pedindo soco, botando tudo na tua xoxota Rebole, xoda, rebole, xoda, rebole, xoda, rebole, xoda, rebole, xoda, rebole, xoda Oh no, 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 oh no Quando eu corri atrás, o nosso amor você deixou pra trás Você deixou pra trás Deixou pra trás, você deixou pra trás Desejo que um dia você passe o mesmo E veja que um dia você me vai saber Que eu deixou pra trás Eu nunca tive essa coragem Mas não faltou a oportunidade De excluir a nossa relação Estou indo embora Não volta mais Essa aliança joga fora Você foi capaz Deixou pra trás Aquela vez você me vai saber Que eu deixou pra trás Porque eu nunca tive essa coragem Mas não faltou, faltou a oportunidade Pra destruir a nossa relação Estou indo embora Mas não volta mais Nossa aliança joga fora Você foi capaz Eu nunca tive essa coragem Ela subiu, desceu Ela subiu, desceu Ela subiu, desceu Ela subiu, desceu, desceu Ela subiu, 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 desceu É o meu irmão É nóis Alô, alô, alô Tudo em foda Viu, cachorro Chama Chama É nóis Chama No conto de foda Vem um carpinteiro Sozinho sem nada Também sem dinheiro Olha, amava a princesa As lindas da terra Mas tinha certeza Que nada era pra ela Chegava o beijinho Se você me amaria E com todo carinho Eu me casaria Vamos dar banda da Pins Tração pra vocês Vamo junto, irmão Vem um carpinteiro Olha, amava a princesa Anselmo Cedês Moral de São Paulo Vem um carpinteiro Olha, sozinho sem nada Olha, amava a princesa As lindas da terra Mas tinha certeza Que nada era pra ela Ligava o beijinho Se você me amaria E com todo carinho Eu me casaria Olha, amava a princesa Olha, amava a princesa Olha, amava a princesa Eu tava aqui beijando Imaginando o teu cheiro Beijando a sua boca Ela te deixa louca E com todo carinho E com todo carinho E com todo carinho E com todo carinho Deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê Eu vou jogar você Eu vou jogar você na minha cama Chamar de meu beijinho Tirar a sua roupa Alô, Júnior Eu vou jogar você, bebê O que eu faço com você, bebê Chama, Alberto CD de um sonho, papai Em nome de Hoje eu ganho sonho Um abraço para a galera aí De Alagoa Grande Conte meu sonho Tamo junto Galera da Paraíba Galera do RND Tamo junto Anselmo Cedês, o Moral de São Paulo E pensando, imaginando o teu cheiro Beijando a tua boca, bate e deixe a boca Sonhei com o teu sorriso, querendo suar Eita roca, pra eu te falar E deixa eu falar pra você Deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê? Olha aqui, deixa eu falar pra você Deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê? O que eu faço com você, bebê? Vou jogar você na minha cama Chama de meu vizinho E deixa eu contar Arregaço, parei um choro, papai E te fazer enlouquecer Eu vou jogar você na minha cama Tirar a sua roupa Chama de meu vizinho E te fazer enlouquecer E te fazer enlouquecer Deixa eu falar pra você Deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê? O que eu faço com você, bebê? Deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê? O que eu faço com você, bebê? Vamos lá O meu voto enrogado, me tirei dessa confusão A mulher me viu com outra e não vai ter perdão O meu voto enrogado, me tirei dessa confusão A mulher me viu com outra e não vai ter perdão Eu boto as coisas pra dentro, ela bota as coisas pra fora Doido pra ficar em casa e ela me mandou Eu boto as coisas pra dentro, ela bota as coisas pra fora Doido pra ficar em casa Olha a mulher, tu deixa de suco Eu não tava com ninguém, se eu quisesse rapariga Eu tinha comparei Mulher, tu deixa de suco Eu não tô com ninguém, se eu quisesse rapariga Casado se queima de mim é a mulher Casado em casa solteiro no cavaré Casado se queima de mim é a mulher Casado em casa solteiro no cavaré Casado se queima de mim é a mulher Casado em casa solteiro no cavaré Olha o rio, eu sou seu tenei papai Toma, toma Notando a roubadora Um céu no cedês, um morel de São Paulo Eu não tô devagar, do tiro, tiro, tiro a confusão A mulher me viu com outra e não vai ter perdão Eu ativo a prédio, me tirei dessa confusão A mulher me viu com outra e não vai ter perdão Eu boto as coisas pra dentro, ela bota as coisas pra fora Eu dou de um pra ficar em casa Eu boto as coisas pra dentro, ela bota as coisas pra fora Eu dou de um pra ficar em casa e ela me... Mulher, tu deixa disso que eu não tava com ninguém Se eu quisesse raparigar, rodinha do arém Mulher, tu deixa disso que eu não tava com ninguém Se eu quisesse raparigar Casado se queimar de mim é a mulher Casado em casa, solteiro num galaré Casado se queimar de mim é a mulher Casado em casa, solteiro num galaré Casado se queimar de mim é a mulher Casado em casa, solteiro num galaré Amiga senhora Vem comigo, vem comigo Lá em casa tem um pato, doidinho pra donar Só que ele é amostrado, tô pensando em matar Lá em casa tem um pato, doidinho pra donar Só que ele é gravata demais O que fazer, pra poder pegar Chamar todos meus amigos pra dar uma carreirinha E pegar esse donado Pega o pato, pega o pato Pega o pato, pega o pato Tem um pato, tem um pato, doidinho pra donar Só que ele é amostrado, tô pensando em matar Eu sei que ele é gravata demais O que fazer, pra poder pegar Eu vou chamar, doidinho pra dar uma carreirinha E pegar esse donado Pega o pato, pega o pato Quém, 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 quém Pega o pato, pega o pato Vai, eu pego o pato, é, pade Ah, vambi! Eu pego o pato, pego o pato Tem um pato, quém, quém Pega o pato, pega o pato Todo assim Pega o pato, pega o pato Quém, 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 quém Pega o pato, pega o pato Ai, ai, ai Tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma